Uma dúvida que eu percebo que muita gente tem quando tá jogando CS2 é a seguinte, quanto que você deve investir pra montar o seu inventário de skins no CS2? Quanto que é um valor aceitável que já dá pra comprar skins pra praticamente todas as armas? Mas assim, skins bonitinhas, não aquelas skins todas cansadas, todas bagaçadas, skins aceitáveis que você ganha ali no drop semanal, não. Como realmente montar o inventário com quase todas as armas que você usa, gastando o mínimo possível e quanto que você precisaria pra isso? E bom, acho que a primeira pergunta que teria que ser feita é, esse inventário vai ter faca e luva ou não? Porque hoje, a faca mais barata do CS, que é essa daqui, que vocês estão vendo na minha mão, ela custa 500 reais fora do marketplace da Steam, né? Digamos, nos marketplaces que são aí de terceiros. Já que ela na Steam tá mais ou menos uns 600 reais. Então, cara, pra você ter um inventário com faca hoje, começa ali em 500 reais sua faca. Pra você ter uma luva, tá? A luva mais barata do CS, pelo que eu pesquisei hoje, é essa daqui, uma Racing Green, toda veterana de guerra, toda cansada, e ela vai te custar mais ou menos 300 reais. Então, esse aqui seria o kit de faca e luva mais barato do CS2 hoje, custando aproximadamente 800 reais se você comprar fora da Steam. E vamos combinar, não é nada agradável, É um kit até que feio, né? Podemos dizer assim. Tipo, pô, não sei, não gosto. Não gosto mesmo. Então, se você tá nesse momento da sua vida, que você tá jogando CS2 e tá querendo montar um inventário, cara, eu vou te dar aqui, nesse vídeo, uma dica de verdade, que eu acho que é o que é a melhor solução pra você fazer, se você tá querendo uma boa faca e uma boa luva, e um bom inventário de skins de CS, tá? Não compra essa faca e essa luva que eu te mostrei. Fica um bom tempo sem ter faca e luva no seu inventário, se você não tem um budget de pelo menos mil reais. Investe apenas em um inventário, com as principais skins que você vai equipar pra jogar o matchmaking, e eu vou te dizer que com 200 reais dá pra você escolher skins maravilhosas, dá pra comprar 13 skins pra maioria das armas que você realmente compra, que você realmente utiliza no matchmaking, e deixa o sonho, digamos assim, de ter uma faca e uma luva pro futuro, depois gastando uns mil, mil e quinhentos reais, que dá pra montar um kit muito foda. Do contrário, se você já tem uma faca e uma luva, só tá procurando skins pra completar o seu inventário, mano, 200 reais foi o que eu encontrei aqui de valor, meio que perfeito pra fazer um inventário no CS2, tendo todas as skins. Eu já fiz vídeo aqui de tipo, inventário de mil reais, inventário de 50, inventário de 100, inventário de 5 mil, o que eu cheguei de conclusão é o seguinte, com 50 reais não dá pra você comprar todas as skins do loadout, tá, de arma, com 100 reais ainda não dá pra você comprar muitas skins de arma, você acaba ficando sem uma outra ali, sem uma pistola, sem um review, sem uma sub, mas com 200 reais é pra montar um inventário completo de skins de armas, sem faca e luva, e eu vou provar pra vocês agora. Tchau, tchau, tchau. Bom, antes de começar a mostrar as skins do vídeo, eu só quero dar algumas explicações, a primeira coisa é que o valor das skins vai ser baseado no marketplace da China, então, os valores que você vai ver aqui nesse vídeo não são exatamente os valores do mercado da Steam, já que lá as skins são mais ou menos uns 35, às vezes até 40%, mais caras do que fora da Steam. E apesar de eu ter falado que vai ter skin pra todas as armas, não, não vai ter pra todas as armas possíveis, eu acho que com esse valor de 200 reais até dá pra você ter todas as armas que você quiser, mas algumas skins vão ter que ser com uma qualidade meio que baixa, né, float alto ou algo do tipo. Então, na realidade, eu peguei 200 reais e separei aqui entre as skins que a gente mais usa durante o game, que basicamente são aí, do lado TR, a AK-47, a Galil e a Mac-10, e do lado CT, obviamente, a M4A1, a Famas e a MP9. De pistols, o que a gente usa bastante, realmente, é Desert Eagle, P250, 5-7 aqui do lado CT, e do lado TR, a Tech-9 no lugar da 5-7, né, e obviamente que as pistols iniciais Glock e USP. E bom, vamos lá, vamos começar com a primeira skin que eu compraria, a gente vai somando e vai dar 200 reais, vocês vão ver, e seria uma USP Black Lotus, não vai ter uma temática, uma cor específica, esse ventário de 200 reais, mas eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer no CS, tá, esses 200 conto gastando desse jeito aqui, você vai ficar bem feliz. Então, USPzinha Black Lotus, apenas 7 reais no Float Field Tested, e você vai querer fazer uma combinação legal da sua USP com a sua M4, geralmente é assim que a gente faz, tá, pelo menos cores parecidas e algo do tipo. Bom, skins Field Tested são as melhores skins pra se comprar no CS2, tá, sem ser Sash Track, e quanto mais perto do Float 0.20, melhor, às vezes você consegue 0.22 sem muito overpay, tá, então ela fica parecendo Minimal Air, dependendo da skin, fica até parecendo Factory New, por um valor muito mais baixo. Pistola do lado C3 decidida, agora eu pegaria pro lado TR, a pistola inicial, o Aterelemento, cara, essa glockzinha aqui é a mais sensacional que tem, gastando apenas 18 reais pra pegar ela em Field Tested, que, como eu falei, mais ou menos ali 0.22, 0.23, já tá ótimo, já parece Minimal Air Factory New, e você tem, na minha opinião, a pistol barata mais bonita do jogo. Uma arma que a gente usa bastante agora nesse meta do CS2, a Desert Eagle, né, às vezes no segundo round ali, você já vai puxar uma Desert Eagle, se você quiser só fazer um equinho. E, novamente, pegaria uma skin Field Tested, essa daqui que é uma Desert Eagle, Mecha Industries, você gasta um pouquinho mais do que 20 reais pra ter ela, e sério, nessa faixa de 20 reais, não existe quase nenhuma Jiggle decente, a maioria das Jiggles bonitas custam perto aí de 100 reais e tal, então, assim, abaixo de 20 só tem porcaria, meu, só tem Desert Eagle feia pra caramba, mas essa daqui acho que é uma das que se salvam nessa faixa de preço. Agora, essa daqui é uma pechincha, gastando apenas 2 reais e 90 centavos, eu teria uma Mac 10, que às vezes é arma que você já vai pegar ali do lado TR, logo no segundo round, e, cara, eu já tive essa daqui, ela é muito bonita, no CS2 ela recebeu um buff, e ela ficou mais bonita do que no CSGO, pegaria ela em Field Tested Float 0.22, mais ou menos, pra ficar bem limpinha, cada skin é cada skin, né, não tem uma regra, mas entre 0.18 e 0.22 no Float Field Tested, eu diria que é uma das melhores pechinhas a se pegar, tipo, às vezes você consegue comprar por market mesmo, né, você não precisa dar overpay pelo Float baixo, sendo Field Tested, e essa tá muito boa mesmo. Bom, às vezes tá do lado TR, não tem grana nem pro Maca 47, mas você tem grana pro Magalil, eu teria no meu inventário, e tenho, na verdade, uma Magalil tuchedo dessa daqui, velho, é uma skin que eu tenho, é muito barata e muito bonita, de verdade, em minimal wear, custando menos de 4 reais, cara, e parecendo Factory New no CS2, essa Galilzinha aqui, é um custo-benefício, uma skin maravilhosa pra ter no inventário, eu particularmente gosto dessas skins bem minimalistas, assim, tipo, dois tons, né, preto e branco, ou cinza e branco, não gosto de skins que são muito espalhafatosas, mas também não gosto de skins que parecem Vanilla, né, parece a K-Vanilla e tal, tipo a Cartel, a Sleys, eu não gosto muito dessas coisas, mas essa Galilzinha em particular aqui eu gostei, acho que parece um pouco as skins Spring Street, só que é bem barata. MP9 você tá utilizando muito hoje no CS2, eu tenho certeza, pode falar pra mim, cara, MP9 tá pegando demais, e eu teria essa MP9 Storm, se eu fosse fazer um inventário com 200 reais, eu achei que é uma boa opção, ela é um pouco cara até, em minimal wear, custa mais ou menos 20 reais, mas eu me arrisco a dizer que hoje no CS2, a MP9 é uma das armas que a gente mais compra, velho, tirando a KM4A1, eu me arrisco a dizer que a MP9 é a skin mais utilizada, né, se você tem uma skin de MP9, você vai tá vendo ela toda hora no jogo, porque a arma realmente é muito comprada, muito baratinha, e, mano, estrago demais ela faz, né, então eu teria essa skin aqui, por exemplo, pra combinar meio que com essa temática aí que a gente tá montando. E muito importante ter uma boa fama também, né, do lado CT, equipada ali, porque você compra bastante a fama, às vezes você não tem grana pra comprar a MP4A1, você vai de fama, mas é bom ter uma skinzinha boa, essa daqui é uma pechincha, famas Rapid Eye Movement, em fio de teste, de por apenas 6 reais. Cara, eu já tive essa fama, ela é bem legal, e, é muito barata, tá, ela tem uma arte muito legal, muito bacana mesmo, uma ótima skin de famas, pra você ter aí do lado CT, na hora de você comprar famas, você vai ter uma skin bacana, equipada. Vocês devem estar curiosos, pra saber a AK, a M4 e a ALP, mas eu já falo delas, vamos continuar, como se fosse pensando aí no meio da partida. Em vários momentos, você vai fazer um eco, tipo, seco, você não tem grana pra nada, você vai talvez pegar uma pistolinha ali, só uma PZ50, uma 5C, às vezes um Rush, né, B, de Tech Nile, então essas pistolas são importantes também, você ter o seu loadout. Então se eu fosse montar um inventário de R$200, eu teria uma PZ50 super nova, fio de testes, gastando muito pouco, velho, R$3, muito pouco, muito pouco mesmo. PZ50, uma skin, né, que você aplica ali, tanto do lado CT, quanto do lado TR, é uma pistol que você compra bastante, quando você não quer gastar quase nada, não quer forçar uma jiggle, nem nada do tipo, mano, muito boa, muito bonitinha e muito barata. Pensando em 5C, gastando menos de R$7, eu pegaria uma 5C, 7 Cami, essa daqui em Minimal War, porque já aparece Factory New, e alguns patterns dela vão ter desenhos, ela vai ter toda uma variação de acordo com o pattern, dá pra você encontrar uns patterns diferenciados, digamos. Particularmente, essa é a minha segunda 5C, que eu mais gosto do CS, só perde pra Casey Harned, quando ela é Blue Jane, na minha opinião, mas tirando a 5C em Blue Jane, essa daqui é a 5C que eu acho mais bacana, e ela é muito barata, então é uma que vale a pena ter aí no loadout. Tec-9 é uma arma que a gente usa bem pouco, mas é bom ter uma skin também, né, pra aquele rush B que você tá ali de TR, quer comprar uma Tec-9 e tal, e essa Sandstorm, ela é muito baratinha e muito bonita, a gente tá olhando ela em fio de testa, e ela tem pouco desgaste, você gastaria apenas R$2,40 pra comprar essa skin aqui, pra ter aí no seu loadout, eu acho que é muito justo investir numa Tec-9 barata como essa, né, só pra ter, velho. Bom, lembrem que eu falei que eu gosto bastante de fazer um kit, tanto no lado TR quanto no lado CT, onde o rifle principal e a pista principal combine, né, então, pra combinar com essa USP Black Lotus, eu vejo duas possibilidades muito boas, dentro desse budget total, né, do inventário custar apenas R$200, e a primeira escolha, gastando R$51, seria o M4-1S Decimator, Field Tested, que não vai aparecer praticamente desgaste nenhum, tá, ela não tem nada, tipo, riscado na skin, de acordo com esse float, é uma skin que se beneficia realmente no CS2, porque, por exemplo, ela em Factory New, a única coisa que vai mudar é que ela é um pouco mais brilhante, mas ela testada em campo, não parece ter desgastes aparentes, tem nada do tipo, então, por esse valor de R$51, cara, uma skin sensacional, combinou com várias skins aqui, que a gente mostrou hoje, né, e combina bastante com essa USPzinha, ó, fica um kit bem legal. Agora, se você quiser, o kit que realmente não tem erro nenhum, por mais ou menos R$50 também, você pode ter um M4-1S Black Lotus, que daí ela é idêntica à pistol, hoje em dia, se eu fosse montar esse inventário, eu pegaria uma Black Lotus no float máximo possível, tá, veterana de guerra, realmente toda cansada, toda desgastada, porque daí o pente dela fica um pouco mais rosado, e aí fica bem divertido essa skin aqui em game, tá, e combina bastante também com a pistol, aí é uma questão de escolha, as duas M4 custam praticamente o mesmo preço, só que eu faria realmente, seria pegar essa aqui em Battles Cards, se eu fosse pegar ela, ao invés de pegar ela em fio de teste, de algo do tipo, que eu acho que fica um pouco mais legal, o pente rosinha ali e tal, se combina com a temática da skin em si, e também ficaria um kit maravilhoso, né, porque a USP é da mesma camuflagem que a M4. E bom, pra combinar essa Glock com alguma AK, não é a coisa mais fácil do mundo, essa Glock não combina com muitas skins, tá, principalmente de AK, eu acho que não teria nenhuma combinação, tipo assim, perfeita, perfeita, né, alguma AK Fire Ice, né, nada do tipo, mas pensando que no inventário como um todo, a gente tá gastando apenas 200 reais, eu pegaria essa AK que custa um pouco mais de 40 conto, a gente tá batendo na trave e quase chegando em 200 reais, deu pra eu comprar todas as skins, geralmente eu compraria uma AK um pouco mais cara, gastaria, sei lá, quase metade do orçamento só na AK, mas o foco realmente foi montar um inventário perfeito pra vocês, gastando muito pouco, e pra ter todas as skins, e gastando apenas 45 reais nessa AK Red Shot, em field tested, que fica legal também com essa Glock, né, são duas coisas diferentes e tals, aqui você tem meio que um grafite, né, e aqui você já tem, tipo, talvez uma arte também, tipo um grafite, não sei se seria ou não, mas ó, tá bem legal esse kidzinho aqui, bem colorido, tá ligado? E é o que eu gosto geralmente de fazer, um negócio mais colorido, uma AK mais colorida, mas se você não gosta de AK colorida, por mais ou menos o mesmo preço dessa AK, tá, mais ou menos 50 reais, você pode pegar uma AK Slate Factory New, e aí você aplica o adesivo que você quiser, você faz AK até a sua cara, sempre que eu falo de AK, qualquer coisa relacionada com a AK, galera, sempre fala da AK Slate, então tá aqui uma solução também, você teria, mano, quatro adesivos legais pra aplicar nela aí, fazer um craft bacana, e você pode ter também uma skin então, que você aplica o que você quiser, a qualquer momento muda, né, a temática dela. Até agora só skins maneiras, e aí se você é aquele Alper, né, quer ter uma Alper maneira também, dá pra ainda encaixar, falta um pouquinho de grana, mas dá pra encaixar nesse finalzinho, uma WP, já sei que vai ter gente falar que a Alper Ateris, é a melhor pra encaixar em inventários baratos, mas na moral, eu gostei demais da ideia dessa WP Duality, em field tested, por apenas 9 reais, cara, encaixa no orçamento de qualquer um, 9 reais, hoje é uma latinha de Coca-Cola, eu teria essa WP aqui, nessa temática, né, desse inventário que a gente montou hoje, que não tem uma cor específica, mas eu acho que todas as skins seguiram meio que numa linha assim, que é o meu gosto subjetivo, tá, como um colecionador assim que eu vejo, pô, essa daqui parece que tem uma cara um pouco melhor, tem uma cara um pouco mais high tier pelo valor, então eu acho que essa WP aqui ficaria muito boa, pra qualquer inventário, sendo bem sincero, obviamente tem outras skins aí também, nessa faixa de 10, 15 reais, que encaixaria, mas já estaria passando do orçamento, porque a gente chegou no limite aqui, estourou tudo, então essa é a minha escolha, para um inventário de 200 reais, galera, o que vocês acharam? Se curtiu, deixa um like nesse vídeo, e se você quer que eu monte um inventário de um valor diferente, comenta aí embaixo, ah, quero o kit de faca e luva por tantos mil reais, quero inventário completo até tanto, pode mandar, tô aqui pra montar esses inventários, pra tentar ajudar vocês realmente, e selecionando skins que me atraem, né, pelo valor delas serem bem baixinho, só que esteticamente são skins bem legais, skins que parecem ser high tier, né, e quando a gente compra elas, tipo num float field test, de não stat track, a gente tá pagando realmente o melhor custo-benefício, pra aquele item, então tá aí pra vocês, os 13 itens por 200 reais, falou.